46 anos e deixa três filhos. O repórter Guilherme Marques tinha acabado de fazer 28 anos na última sexta-feira, 25 de novembro. Estava na Globo desde 2013. Antes tinha trabalhado como produtor e repórter na TV Brasil. Carioca, apaixonado por samba e futebol, Guilherme cobria principalmente os clubes do Rio. Na Olimpíada Rio 2016, foi destacado para as partidas de vôlei de praia e viu de perto a medalha de ouro de Alisson e Bruno Schmidt. Guilherme Wanderlars tinha 43 anos, completados no último dia 20 de novembro. Começou na imprensa escrita, trabalhou nos jornais Lance, Extra e depois chegou à TV Globo no ano de 2011. No esporte espetacular, Guilherme foi um dos responsáveis pela série A Base, que fez uma análise profunda sobre os problemas do futebol brasileiro. Apaixonado pelo trabalho e torcedor fervoroso do Botafogo, vivia em busca de novas histórias. Era casado, tinha dois filhos e a mulher, Carol, está grávida do terceiro. A RBS, afiliada da Globo em Florianópolis, tinha cinco funcionários no voo da Chapecoense. O repórter Giovanni Klein acompanhava o dia a dia da Chapecoense. Trabalhou em toda a cobertura da campanha histórica do time na Copa Sul-Americana. Ele tinha 28 anos e estava na RBS havia pouco mais de um ano. Além dele, estavam no voo. Djalma Araújo Neto, um dos cinegafistas mais experientes da emissora. Tinha 35 anos e deixa dois filhos. Bruno Mauro da Silva, tinha 25 anos e era técnico de externas da RBS. Lion Spindola, repórter do Globo Esporte.com, 29 anos, era setorista da Chapecoense. André Podiak, repórter do Diário Catarinense, tinha 26 anos e também era setorista do clube. Na relação dos jornalistas que estavam no voo, havia ainda outros três ex-companheiros do Sport TV e o ex-jogador e ex-treinador de futebol, Mário Sérgio. Mário Sérgio tinha 66 anos, ex-jogador da seleção e de grandes clubes, como o Grêmio, o Flamengo, São Paulo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Também foi técnico do Corinthians, do São Paulo, do Vitória e do Botafogo. O último time que ele comandou foi o Ceará, em 2010. Era comentarista da Fox Sports. O repórter Vitorino Sherman cobriu duas Copas do Mundo pelo Sport TV.